Ok, vamos lá. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Acabou-se. Vire à esquerda. 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 Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Recalculando a rota. Mantenha-se à esquerda. Tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Ele remuncie au bruit. O Hatte Terraz. Ajaxe-en. Each Bosses avec le Steven Drug. Ljourner. Si, pretanons paymenté ? Si, je t'y crois. Qu'est-ce que lerakté en partie... Voyard울. Amém. Aqui termina o percurso. Amém. 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 Amém.